Hoje nós estivemos aqui acompanhando equipamentos da saúde mental, junto com o Alexandre Sandri, que é o nosso coordenador da saúde mental de Jundiaí, dando sequência ao trabalho da frente parlamentar para a gente poder entender de fato quais são os equipamentos que têm dado apoio às pessoas em situação de rua e o que a Câmara também pode colaborar. A gente visitou o CAPS-AD, que é um serviço 24 horas, voltado para os casos de maior complexidade, conta com equipe multidisciplinária, uma série de ofertas de cuidado em saúde e a unidade de acolhimento adulta, que é um serviço de caráter residencial, que compõe o rol de ofertas do CAPS, com a oferta de moradia transitória para as pessoas que estão em uma situação de maior vulnerabilidade, que estão com os vínculos familiares rompidos, que precisam iniciar um outro processo de reabilitação. Nós temos 19 vereadores que atingem a cidade como um todo, todos podem colaborar também com as suas iniciativas. Eu entendo que agora a gente sentar com os vereadores, discutir tudo o que foi abordado, tudo o que a gente já fez de visita, tudo o que a gente já discutiu dentro da Frente Parlamentar e a gente poder dar um encaminhamento a partir de agora. De repente, soluções eu acho que são impossíveis, não existe uma bala de prata que vai resolver, mas com caminhos, com direções que a gente pode, de fato, como vereador, dar à sociedade.